Em 1996, após 276 experiências mal-sucedidas, nasceu na Escócia a ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado. E a partir daí, a clonagem passou a estar na ribalta da ciência. A clonagem é a produção de uma cópia exata de um organismo, ou, no caso da clonagem celular, a produção de células que contêm a mesma informação genética da célula-mãe. No caso da ovelha Dolly, foi retirado o núcleo de uma célula da glândula mamária de uma ovelha da raça finodórcet. Em seguida, esse núcleo foi colocado num óvulo não fertilizado, que foi depois estimulado através da aplicação de choques e lenços, para se fundir com o núcleo e iniciar a divisão celular. Estas novas células foram depois implantadas no útero de uma outra ovelha. E meses mais tarde, nasceu a Dolly, que se provou a ser uma cópia exata, ou seja, geneticamente idêntica à ovelha finodórcet. Na verdade, os cientistas roubaram a ideia da clonagem à natureza. Este tipo de reprodução assexuada é muito comum no reino animal e vegetal, embora não entre mamíferos. A biotecnologia encontra formas de usar este processo natural para a produção de novas moléculas, células ou até mesmo organismos, com o objetivo de ajudar a resolver certos problemas médicos ou revelar mistérios da genética. Ah, e já agora? Sabiam que os gêmeos idênticos são clones naturais?